ZY250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Violência técnica de enfermagem é sequestrada de dentro de casa e morta estrangulada com fio de telefone. Mais uma escola é assaltada na capital, desta vez no Alvorada. Bandidos levam celulares e dinheiro. Suspeito de ter participado de execução do policial é apresentado pela polícia. Dia da liberdade de impostos, lojistas de um shopping da capital vendem produtos sem taxas e preços caem até 50%. Começa a transferência das famílias venezuelanas de rodoviária de Manaus para abrigo na Zona Leste. E a aranha marrom, uma das mais venenosas, é encontrada por pesquisadores do IMPA em Manaus e nas ruínas de Paricatuba, em Iranduba. O Jornal em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Olá, a gente começa a edição de hoje com mais um caso de violência. Uma técnica em enfermagem foi sequestrada de dentro da casa onde morava no Santa Etelvina, na Zona Norte. Ela foi morta estrangulada com um fio de telefone. O corpo da vítima foi jogado semi-nu em uma área de mata, na Vivenda Verde, no Tarumã, Zona Oeste da capital. Na rua onde a técnica em enfermagem morava, os vizinhos ainda estavam surpresos. Sempre ela passava aqui e me via. Ô, vizinho, tudo bem? Tudo bem? Me abraçava. A Tenciosa, quando eu chegava ali no São Belota, ali para pedir alguma coisa de remédio, ela deixava de atender os outros. Vem para cá, o senhor é uma pessoa que é de casa. Ela me tratava assim, praticamente um filho. Na madrugada de ontem, dois homens invadiram a casa de Corina Maria Machado, de 50 anos, no Santa Etelvina, Zona Norte. Os criminosos agrediram Corina e o filho, um adolescente de 12 anos. Os dois foram amordaçados com um pano sujo de tiner. Depois disso, a técnica em enfermagem foi sequestrada pelos criminosos. Ainda na noite de quarta-feira, a vítima foi encontrada semi-nu e com as mãos amarradas para trás, na estrada da Vivenda Verde, no Tarumã, Zona Oeste da capital. De acordo com informações repassadas pelos familiares, moradores aqui da área do Santa Etelvina prometeram vingança contra a técnica de enfermagem, depois que um dos filhos dela teria brigado com outro jovem aqui da área. Foi briga de corpo a corpo, briga do adolescente, de mão a mão. Esse camarada aqui é o mandante, ele faz parte do tráfico, aí ele juntou mais o pessoal dele, tomaram essa atitude. Corina dedicou a vida à saúde do Amazonas. Ela trabalhava como técnica em enfermagem na UBS Sávio Belota, no Santa Etelvina e na Fundação de Medicina Tropical. A família agora pede justiça. A gente não quer fazer justiça com a própria irmã, vamos deixar por conta da autoridade que eles façam. A principal autoridade é Deus, né? Porque, como se diz, a forma brutal do que matar uma mãe de família, né? Familiares e amigos prestaram homenagens nesta igreja no Dom Pedro, Zona Oeste de Manaus. Corina foi enterrada na tarde desta quinta-feira. A delegacia, especializada em homicídios e sequestros, deve apurar o caso. Uma escola no Alvorada, zona centro-oeste daqui da cidade, foi invadida por bandidos. Eles levaram celulares e dinheiro. O diretor da escola preferiu não gravar a entrevista. Segundo ele, essa já é a quinta vez que a instituição é assaltada. Agora, quatro homens invadiram a escola na noite desta quarta-feira. Os criminosos pularam este muro que fica atrás da instituição e foram para uma sala de dança, onde tinha cerca de 20 alunos que estavam ensaiando para uma apresentação. Os homens levaram os celulares dos estudantes e uma quantia de 650 reais. Um dinheiro que os alunos estavam arrecadando para a festa junina. Segundo o diretor da escola, eles ainda ameaçaram os jovens com armas de fogo e facas. Vamos conversar com o diretor e ouvi-lo agora em termos de declaração para que ele mencione exatamente como se deu esse crime, por onde os criminosos adentraram, o que foi levado, qual foi a finalidade deles dentro da escola, se agiram com violência, agredindo alunos ou professores. E vamos trabalhar em cima desse caso aí com o intuito de dar uma resposta o mais rápido possível. Depois da ação dentro da escola, os bandidos pularam o mesmo muro para fugir. A polícia investiga se, além dos quatro, mais pessoas estavam envolvidas. E nesses roubos, muitos deles ficam fora do estabelecimento, com o intuito de ficar observando a chegada de policiais e avisar os compassos que estão dentro da escola. Então a gente não descarta a possibilidade de outras pessoas estarem envolvidas. E ainda durante a manhã, a Seduc enviou um engenheiro no local para verificar as condições do muro da escola. Se for preciso, cercas vão ser instaladas no local. Veja depois do intervalo, um dos suspeitos de ter participado da execução do policial militar é apresentado pela polícia. Já, já.